salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos fazer uma coisa diferente aqui vamos criar um novo arquivinho padrão para mudar um pouco nosso sistema vou criar um documento aqui do c++ simples e vou incluir nossa biblioteca alegro ok alegro.h vai ser o nosso arquivinho padrão básico de caráter experimental vamos criar um bitmap para a gente fazer o nosso buffer é um ponteiro e duas variáveis booleanas vai ser o sai para sair do programa e o clock ok clk não precisa dar valor agora vamos criar nossa funçãozinha de sair ela é bem simples ela simplesmente vai passar o sai para verdadeiro para true ok e o nosso tempo também é bem simples ele vai simplesmente passar o nosso clock para verdadeiro também finaliza aqui bom agora a gente vai criar a nossa função principal que a inicialização chamar aqui de init ela vai receber três parâmetros vai ser a largura ea altura da nossa janela eu já vou deixar como padrão 800 por 600 pessoal quiser fazer um teste rápido beleza se quiser mudar o valor na hora da chamada você coloca o valor também eu vou colocar nosso timer nosso delay colocar com 40 milissegundos no padrão pessoal também pode mudar na hora da chamada bacana logo de cara vamos inicializar o alegro alegro underline init tudo que a gente fazia antes né vamos repetir aqui vamos utilizar o install timer para a gente poder fazer o nosso timer nosso delay melhorado aqui eu vou estar deixando ativado o install keyboard estou sempre usando os teclados então já deixo direto ligado também vamos configurar as nossas cores vamos deixar elas no modo normal profundidade ali de 32 vamos preparar o x que fecha o programa set close button callback coloca a funçãozinha de sair ok vai chamar o sair vai sair está o ente x para o nosso tempo a gente vai chamar a função de tempo pelo intervalo que está ali na frente em milissegundos milissegundos 2 timer e ele vai estar chamando a nossa função de tempo que está em 40 milissegundos ok como padrão finaliza aqui ponto e vírgula vamos continuar está o sound vamos colocar aqui o digi auto detect e o midi auto detect belezinha o parâmetro no ali joia vamos também configurar o gfx a gente vai estar sempre o modo janela se o pessoal quiser só mudar por aqui tem o modo janela e o full screen ele recebe a largura e altura posição inicial ali é 00 já está lá em cima declarado ok para finalizar o buffer a gente declarou lá em cima estamos criando aqui o nosso bitmap ele vai cobrir toda a tela largura e altura também belezinha finalizou aí a nossa inicialização agora a gente vai criar uma função para poder estar exibindo os gráficos vai ficar tudo aqui nesse documento fica mais fácil da gente mexer nosso código fica melhor a visibilidade chamar de draw vai receber três parâmetros também vai ser a cor do nosso background vou deixar só bk de cor também vou inicializar ela com a cor azul por padrão se o pessoal quiser só trocar lá na hora de chamar a função a posição x e a posição y do nosso banco o buffer geralmente ela está sempre em zero mas eu utilizei no tanque lá para tela tremer então é útil pelo menos nesse caso o que vai ter nela eu vou chamar aqui o draw sprite para poder desenhar o que vem do buffer na nossa screen na tela de saída a posição x a posição y está ali tudo com zero jóia jóia vou colocar o nosso timer passar o clock para falso e ele vai ficar em falso esperando chamar depois de 40 milissegundos daí ele sai e limpa a tela ok a gente utiliza o clear to color vamos limpar o buffer com a cor que está ali ou a cor da pessoa pedir jóia jóia é isso aí finalizou aqui o nosso arquivo padrão experimental a gente vai testar para ver se vai dar certo jóia eu vou salvar salvar como vou salvar como h vou chamar de init trial tem as duas funções ali basicamente são obrigatórias eu vou colocar aqui como h como header e salvar a área de trabalho vou copiar esse documento para a gente utilizar sempre que a gente fizer um projetinho alegro está aqui ponto h vamos fazer um teste já com ele na verdade vamos fazer bastante coisa eu vou criar um novo projeto alegro vem aqui em c vai ser o nosso primeiro teste projeto multimídia alegro dll ok deve ser mais mais 5.11 tem que ser o dll vou dar um nome qualquer aqui arquivo padrão teste salvar dentro de uma pastinha vou chamar de cpp beleza bom aqui veio o padrão né então a gente vai apagar tudo isso aqui não vai precisar mais vamos deixar só um main esse dint aqui também pode apagar embaixo aqui tudo pode apagar e jóia vai ficar só isso está aqui o nosso arquivo já vou jogar ele aqui dentro depois eu copio os dois aqui beleza bom eu posso estar adicionando aqui ao projeto mas eu adicionei aqui e não adicionou nada ah sim primeiro eu tenho que chamar o nosso documento né o include include init draw .h ok já está errado aqui que é com aspas coloquei com maior e menor mas depois eu arrumo vamos salvar aqui o nosso documento o nosso main para fazer um teste claro que vai dar um monte de erro né peraí vou abrir aqui o documento que ele não apareceu pronto está aqui agora aqui é include com aspas duplas init draw .h bom o primeiro erro está faltando um ponto e vírgula aqui segundo erro aqui é a letra o alegro terceiro aqui é mid tem um i e maiúsculo tudo aqui é maiúsculo e é isso bacaninha vamos compilar e antes de eu executar eu vou chamar o draw para a gente desenhar alguma coisa desenhar o nosso fundo azul que é a cor padrão só escrever draw ponto e vírgula e é isso ok joia joia já funcionou beleza só chamei duas funções o init e o draw mas ele não está fechando pelo x porque eu tenho que colocar enquanto eu não estiver pressionando o esc enquanto eu não pressionar o x o programa roda quando eu pressionar ele fecha bacaninha bem mais prático e mais limpo aí nosso código beleza? fica mais fácil da gente trabalhar aí eu acho vamos testar vamos experimentar por um tempo aqui por exemplo eu posso mudar a cor do nosso background então eu vou enviar a cor amarela vamos testar para a gente ver bacaninha aqui eu posso modificar a posição do meu buffer isso aqui é quase inútil a não ser que eu faça tremer a tela que nem a gente fez no joguinho do tanque beleza? não é inútil joia vou voltar como estava vamos mexer na inicialização também posso configurar ela eu posso mudar a largura e a altura da tela também posso mexer o timer deixar o jogo mais rápido mais lento a gosto aí vou colocar lá a resolução do nintendinho 256 por 192 acho que 192 é o Atari belezinha fez a nossa janelinha bem pequena a gente controla aqui o tamanho eu também posso controlar o tempo mas não é interessante agora porque não tem gráfico nem animação nem nada bacana joia bom vamos criar um objeto para a gente ver se tem algum conflito eu vou chamar uma imagem aqui eu vou pegar o endereço da imagem imagem igual a load bitmap entre aspas imagem.bmp parâmetro null e aqui a gente vai pedir para exibir vou utilizar o draw sprite joia draw sprite buffer a nossa imagem a posição 00 e é só isso ok vai exibir primeiro o desenho depois vai imprimir bom, eu tenho que ter um desenho vou pegar um qualquer aqui chamar de imagem salvar como bmp é essa imagem aqui e vamos testar para ver testando joia joia exibiu normal ok o que mais? eu posso pegar simplesmente um personagem olha aqui a posição comece daqui vou parar lá em cima eu tenho a posição inicial a largura e a altura do meu personagem os 4 parâmetros que a gente pede no masked bleat então vamos utilizar aqui vou substituir o draw pelo masked bleat vou colocar os parâmetros aqui se não esqueço 312 por 128 eu já esqueci a largura e a altura deixa eu ver aqui no código posição x0 posição y0 423 por 377 ok assim primeiro é a imagem e depois o buffer mas o masked bleat é o contrário e é só isso a gente extrai o nosso personagem nada mais simples belezinha tudo funcionando aí pelo menos as imagens a gente vai fazer um sisteminha de gerenciamento de sprite no próximo vídeo e de uma forma diferente utilizando estruturas beleza espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido o simples depois o nosso código a falta destruir os ponteiros posso fazer isso agora destroy underline bitmap vamos destruir os dois que tem que é o buffer e a imagem buffer e imagem jóia funcionando do mesmo jeito ok beleza finaliza aqui com return 0 espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido não se esqueçam aí de se inscrever e dar um like no nosso vídeo bacana até a próxima aí galera obrigado por participar valeu tchau tchau